Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei Noob Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de gesto impact. Sim galera, finalmente o trailer aqui, agora eu tô reagindo no horário certo, né? Demon de personagem de R.A. Esplendor da Leoa, tá? Então vamos conferir aqui. Pimba, só quero ver. Todo Merck sabe as regras, você não cobrir comida de um jovem. É hora de falar, Zul. Conversa brilhante, de qualquer forma. Caralho, o T3D é frenético. Gostei. Eu já te ensinou antes, deixe suas mãos fora da nossa vila. Ah, querido. A roda preta preta não responde a ninguém. Gostei. Gostei. Eu quero te ajudar, mas primeiro você tem que voltar. É hora de falar, Zul. Caralho, a guitarra. Caralho, a guitarra. Ele é um convicção, Candice. Nós estávamos apenas esparando. É isso mesmo? Eu me desculpe. Por favor, venha comigo. Moleque, que trailer foi esse? Moleque, mano, papo reto. Na minha opinião, esse foi... Não estou falando que é o melhor trailer, tá? Na minha opinião, foi um dos melhores trailers do Gishin. Mano, que trailer frágico. Esse trailer aqui teve mais ação e mais efeito do que o da Raiden. Esse lembro me lembrou muito o trailer da Raiden. Porque o trailer da Raiden teve muita batalha, né? E muito efeito, né? Esse aqui, mano, com certeza um dos melhores trailers. Estou falando que é o melhor. Um, dois melhores. Vamos ver se tem mais. Mano, esse trailer aqui foi muito bom. Principalmente no final aqui, ó. Que a música ficou melhor do que já é. Guitarrinha é o vapo. Rock é o vapo. E aí, toca a música e fica mais frenético, mano. Olha lá. Esses efeitos, assim, tipo, não é de anime, mas tipo cartumizado. Ficou da hora, olha lá, ó. Só botadão, mané. Olha. Moleque, a Candace é do mal. Moleque, ela lançou. Ela lançou a lança do sino pra matar o cara, pai. E a DRA é tão pica. E ela parou com a mão, mané. Olha lá, olha lá. Olha lá. Porra, brabíssima, mano. Se não fosse o metal na mão dela, ela perdeu o braço. Ainda rebateu pra Candace, ó. E a Candace com uma mão pegou. Pô, tá maluco que a Candace é muito pica, cara. A Candace era pra ser personagem T5. E eu fiquei triste na época, porque ela seria T5 por causa... Porque ela seria T4 por causa do visual. Olha o visual da Candace, mano. Olha essa pose de fodona. Olha lá. Porra, essa boneca é maravilhosa, mano. Ela era pra ser T5, né? Só que melhor no que faz e na gameplay. Olha lá. A DRA é a peida pra ela, tá? Olha lá. A Candace ia matar ele, mano. Se a DRA não parasse, ia cortar a cabeça fora, mano. Nós estávamos parando. É isso aí? Hum. Eu me desculpe. Porra, vem comigo. Pô, tá maluco aí. Que trilha foda, tropa. Na minha opinião, uma das melhores trilhas disparadamente. Acho que de ação. Eu acho que em questão de ação, de ser frenético, eu acho que isso aqui superou o da Raiden. Em questão de ser frenético. Não tô falando de ser melhor trilha. Tô falando em questão de ser frenético, porrada comendo, os caralho, a 4 cantando. Eu achei marra pica. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!